Então, deixa eu começar aqui a gravar. Então, bom dia, Nonoana. A gente pode ir para o capítulo 13, por favor. A página é a 214. A gente vai usar o livro nesse primeiro momento para falar um pouquinho dessas funções químicas. Boa parte delas, e não me deixem esquecer da prova, viu? Boa parte delas, gente, são muito conhecidas nossas. A gente utiliza em processos de limpeza, em processos alimentícios, em processos médicos de saúde, tá? Mas a gente não pensa muito sobre eles. Por exemplo, vocês conseguem me explicar com as palavras de vocês o que seria um ácido, por exemplo? Uma substância ácida? Algo quente. Algo quente. Algo quente. Alguém tem mais alguma teoria do que seria? Algo ácido. A palavra ácido, ela não é muito distante da realidade de vocês, né? Vocês, inclusive, bebem todos os dias uma boa quantidade de substâncias ácidas. Olha, já chega na galera, eu vou poder falar a nota. Tá? O Carlinhos falou em algo quente. De fato, alguns ácidos, quando eles começam a reagir, eles ficam quentes mesmo. Infelizmente, já tem experiência com isso, né? Mas existem ácidos que não provocam exatamente mudanças de temperatura, porém, eles provocam algumas reações. Qual a reação primária que a gente pensa quando pensa na palavra ácido? No que a gente pensa primeiramente, além de temperatura alta? O que mais vem à nossa cabeça? Coisa tóxica. Coisa tóxica, sei lá. Oi? Não sei. Uma coisa tóxica, não sei. Uma coisa tóxica. A Mayla tem falado alguma coisa. Foi a Mayla que falou que era uma coisa tóxica? Algo dissolvendo. O Mário falou, sim. Corrosiva, né? Quando eu era mais nova, eu achava que todo ácido era corrosivo, né? Qualquer que fosse o ácido, ele era imediatamente corrosivo. Ao longo do meu crescimento, eu fui percebendo que não, né? Inclusive, a gente faz a ingestão de alguns ácidos. Vocês já ouviram falar no AS, um comprimido rosinha que a gente toma quando a criança para febre e dor. Não sei se chegaram a tomar. Alguns pais não gostam de dar. Ele é docinho, muito bom. Acho que eu tenho até umas cartelinhas deles aqui. Na minha época, os pais davam muito, mas aí ficou constatado que ele dava hemorragias estomacais em algumas pessoas, então os pais têm medo de usar. Ele é, inclusive, muito barato. Hoje, ele é mais utilizado para tratamento de pessoas com risco de infarto, né? Com risco de trombose, porque ele auxilia na circulação sanguínea. O Mário colocou aqui. Pense também nas frutas azedas. É verdade. Normalmente, frutas azedas, como a cerola, laranja, limão, elas têm um teócido muito alto, certo? Então, a gente tem em alguns medicamentos que são ácidos. Já ouviram falar ibuprofema, gente? Nimesulida? Ibuprofema? Sim, sim. A gente toma esses medicamentos, né? Eu praticamente acho que eu tomei um montem. São ácidos. São medicamentos do tipo ácido. Bom dia. Bom dia, André. Tá com o microfone. Auxiliam nos processos anti-inflamatórios e analgésicos. O A.S. também, né? O ácido acetil salicílico. A vitamina C. Aquela vitamina C laranja que a gente joga na água e ela é enfervescente, tem gostinho de fã. Vocês já tomaram aquilo? Sim, que é de laranja, né? Isso. Ácido ascórbico ali a gente tem. Então, os ácidos, eles fazem parte da nossa vida de várias maneiras. Meninas, aqui temos quantos? Temos Renata, Eloise, Maíla e eu. Sou uma menina. Vocês acham que os ácidos fazem mal ou bem para o cabelo? Vocês podem responder no chat. Lembro da plutonita também. Af, eu lembro muito que os alunos me davam e não me diziam que era principalmente para o Felipe. Mal. Você acha que faz mal, Maíla? Alguém tem outra teoria além da Maíla? Renata, eu acho que para algumas coisas faz bem. Mas para o cabelo, Renata, o que é que você acha? Um produto ácido para o meu cabelo, ele vai fazer bem ou ele vai fazer mal? Um produto ácido no meu cabelo. Acho que para algumas coisas faz bem e outras faz mal. Muito bem. Eloise, tem alguma teoria? Sobre há produtos ácidos para o cabelo? Sefra, a pergunta... Oi? Faz mal? Beleza. A pergunta eu direcionei para as meninas porque normalmente mulher pesquisa mais sobre produto de cabelo, né? Mas produto de cabelo tanto homens quanto mulheres usam. Afinal, nós todos temos cabelo. E todos gostamos de ter cabelos bonitos. É verdadeira ou falsa essa informação? Informação, todo mundo gosta de ter um cabelo legal. Eu lembro muito bem do Guilherme, blogueirinho, que estava penteando o cabelo dele 500 vezes na sala de aula. Cansei já, professora. Meu amor já cansou. Cansou? Mas você não cortou não o cabelo, né? Você cortou o cabelo. Não, né? Todo dia eu corto. Estou brincando. Estou? Por favor. Todo mês eu corto. Fique aí. Cuidado aí com essa tesoura da quarentena. Hoje é professora. Hã? Vai dar nota hoje? Vou. Estou esperando ver se chega 10 pessoas na sala. Mas eu acho que eu já vou falar dos que tem aqui. É, gente. Já lancei, professora. Vou pausar aqui. E a de ética? E a de ética? Ah. Pessoas que sabem aqui que já tem essa nota automaticamente por conta da frequência constante, né? Outros sabem que não. Oi. Mas eu vou contar só as faltas da terceira etapa. Então começou a valer a partir de novembro, tá certo? Dessas chamadas que eu faço em novembro. Oi, Renata. Desculpa. Essas provas de simulado, vai ser tipo a gente faz a prova e não tem aula o dia todo ou vai ser normal? Não, normal. A gente tem aula pela manhã e à noite as avaliações, tá certo? Porque senão não dá tempo de fazer revisão e tal que a gente quer. Como é a última prova, é muito importante, né? Que a gente trabalhe com ela o máximo possível. Mas até onde eu sei, vai ser tudo como foram nas outras etapas. Assunto de dia e à noite prova. De preferência, eu vou tentar dar revisão, se der tempo, né? Eu tô achando que vai dar tempo, eu tô me sentindo tranquila. Mas vai depender muito do desenvolvimento de vocês. Hoje a aula é muito teórica, porque eu quero ver o que vocês têm sobre as substâncias. E aí segunda-feira eu vou fazer a argüição, terça-feira a gente começa com os cálculos. Não é nenhum bicho de sete cabeças que já teve curiosidade de olhar. É como se fosse balanceamento químico, só que você não precisa balancear, né? Você vai ter um produto do lado... Inverte algumas coisas, né? Dessa vez agora o produto vem do lado esquerdo. Você vai ter um produto do lado esquerdo e você vai quebrar ele do lado direito, né? Só que você vai ter que identificar íons e cátions. Mas é muito fácil identificar isso em uma substância. O cátion é o que doa elétrons, é o positivo. Normalmente é a primeira substância. O primeiro elemento de uma substância. O ânion é o que recebe elétrons, sinal negativo. Normalmente ele vem em segundo lugar. Então não é um assunto difícil, gente. Não tem cálculo. Tem organização, mas ele não tem cálculo, certo? E sim, não é nada muito anormal. Por enquanto, né? Ele fica um pouquinho complicado mais para o final. Mesmo assim, não é tão ruim quanto o balanceamento. Balanceamento é o pior, na minha opinião. Vamos lá. Então, as meninas falaram que acham que o ácido faz mal para o cabelo, né? A Mayla até falou alguns resultados que podem acontecer, como queda e tal. Enfim. O shampoo que a gente usa para lavar o cabelo, ele é uma base. Normalmente, produtos de limpeza são básicos, né? Eles retiram a gordura do nosso couro cabeludo e retiram gordura do nosso fio também, né? Essa gordura, normalmente, junto com ela, vem sujeira. Poluição, poeira da nossa própria casa, da rua, né? Do asfalto e assim vai. Células mortas do nosso próprio corpo. Por exemplo, meu cabelo está batendo aqui no meu pescoço, né? Meu pescoço lança células mortas todos os dias. Então, meu cabelo vai pegando gordura e essas células. E aí a gente faz a lavagem uma, duas, três, quatro vezes por semana para remover essas impurezas. O shampoo, ele não é ácido, né? O shampoo, ele é básico, né? Mas nem tanto. Um shampoo bom de verdade mesmo para uma mulher, ele tem que ser ácido, né? Levemente ácido. Então, não. Os produtos ácidos não fazem mal para o nosso cabelo. A não ser que seja uma segunda ordem dos que eu vou falar. Quando vocês lavam o cabelo aqui, todo mundo lava com shampoo e depois faz o quê? Coloca um condicionador. Ou uma hidrataçãozinha, uma máscara, né? Às vezes, quando você não faz escova, você ainda joga ali um creme de pentear, um levin, né? Um reparadorzinho de ponta, coloca lá para ficar no grau. Verdade ou mentira isso? Verdade. Verdade. Não, se você quer ter um cabelo bem legal, você tem que passar isso tudo. É, exatamente. Gente, todos esses produtos que eu falei, hidratação, condicionador, levin, creme de pentear, todos são produtos ácidos. O seu cabelo gosta de acidez. Quanto mais ácida é uma máscara de hidratação, mais cara ela é. E melhor é o resultado. O que será de pessoas que usam alimentos para fazer hidratação no cabelo? Isso. Às vezes, é uma tolice. Alguns até servem, mas tem outros que a pessoa sabe ali que é invenção, né? Por exemplo, o leite é extremamente hidratante, tá certo? Mas ele faz um pouco de mal para o couro cabeludo também, né? Ele desequilibra algumas coisas no leite. Então, a gente tem que ter cuidado com o tipo de produto caseiro que a gente está colocando. Só porque uma coisa é natural, não significa que ela não provoque dano, né? A gente não tem que associar couro e produtos sintéticos com só eles podem causar dano. Um produto natural pode causar dano também, certo? Se ele usar da forma incorreta. Então, sim, os produtos que hidratam o nosso cabelo são todos produtos ácidos. E os produtos que limpam o nosso cabelo normalmente são produtos básicos. Então, se fosse para danificar, quebrar, levar a queda, mudar a cor, seriam básicos, né? Produtos de tratamento para cabelo, especialmente para deixar ali do jeito que a gente gosta, são os ácidos. Então, não. Os ácidos não fazem mal para o nosso cabelo. A menos que você use ácidos para progressivas. Aí a gente sabe que progressiva, ela deixa maravilhoso no primeiro momento. Porém, a longo prazo, ela vai danificando a estrutura, porque ela impermeabiliza, né? Então, fica difícil de você conseguir hidratar um cabelo impermeabilizado. É como se você passasse um verniz e a umidade não penetrasse mais naquele fio. Então, ele está lindo, está maravilhoso, mas só aquela parte com a química, né? A parte que está nascendo, ela nasce com uma estrutura natural. E aí, aquela parte natural, a gente consegue hidratar, arrumar e tudo, mas a parte que tem a química, ela fica impermeabilizada. E com o tempo, a estrutura do cabelo, sem gordura, sem água, sem todos os produtos que a gente deveria usar, ela vai ficando fraca, fraca e afinando. Aí, aos poucos, ela vai caindo. Você pode ver que antigamente, hoje não, os produtos evoluíram muito, mas antigamente, quem alisava o cabelo com muita frequência tinha uma raiz um pouco mais volumosa, que é a raiz saudável, e as pontas muito finas. Então, as pessoas cortavam muito o cabelo. Hoje, a gente tem um pouco mais de cuidado e os produtos melhoraram muito. Então, não danificam nesse ponto. Alguém tinha uma pergunta? Professora, e quando a pessoa faz luzes no cabelo, ele fica fraco e quebrando demais? Quando você faz luzes, você não está, por exemplo, colocando ácido. Você está removendo uma camada protetora de melanina. Então, é como se o seu cabelo, ele ficasse levemente oco. Se ele está oco ali, sem estrutura química por dentro, porque você removeu com descolorante, então ele fica mais suscetível a quebrar. Se você é uma pessoa que cuida, faz aquelas hidratações, está sempre matizando, não faz escova com muita frequência, faz uma escova por semana, ou então lava ele, cuida direitinho, faz uma fitagem, o cabelo suporta super tranquilo. Mas tem gente que não tem responsabilidade e acaba perdendo o cabelo. Tem o chamado corte químico, que é quando o cabelo quebra daqui. Eu acho que todo mundo já viu alguém com corte químico, os pedaços de cabelo soltos. E é assim. Então, você vai descolorir o cabelo, você tem que ter em mente que você vai gastar muito mais tempo com ele. Aí você tem que ver se vale a pena ser loira, porém virar escrava do seu cabelo. Ou continuar morena e ter tempo para fazer as outras coisas da sua vida. Eu prefiro continuar morena e fazer as outras coisas da minha vida. Eu tenho luzes naturais de cabelo branco, que eu comprei a tinta para pintar e estou com pena. Eu estou com uma mecha branca bem massa aqui, eu estou com pena de perder essa mecha. Estou me sentindo a vampira dos X-Men. Vamos continuar. Essa aula vai até que horas? 10h50. Então, gente, os ácidos, apesar de a gente ter esse preconceito com eles, eles fazem parte da nossa vida e fazem parte de uma maneira muito benéfica. O nosso querido vinagre, que a gente usa na nossa salada para temperar a nossa carne, ácido acético. Os nossos produtos de cabelo, que as meninas acharam que eram danosos. Na verdade, os melhores são os mais ácidos, os Forever Lease e por aí vai. Shampoo de qualidade, aquele shampoo hidratante que você coloca e às vezes se sente cara, está tão bom que parece que nem precisa de condicionador. Todo mundo já deve ter comprado um shampoo assim na vida. Normalmente, os shampoos de óleos extraordinários, eles vêm assim. Você sente que não precisa colocar condicionador. E por aí vai. Fora dos medicamentos que a gente já usa mesmo, nas nossas enxaquecas da vida ou machucado de bola, quando os meninos levam aquela velha lascada na canela e às vezes tem que tomar um analgésico para aguentar. Professora, queria saber qual a questão da prova. Sim, eu falo sim, tá certo? Aqui foi. Eu também achei estranho, mas eu vou dar uma olhada lá. Tá certo? A correção é feita automática, então foi pelo gabarito, mas eu olho. Depois você me lembra, à noite, quem fez essa pergunta sabe quem foi. Então, à noite, você me pede que eu fale. Pode ser pelo Instagram, porque pelo WhatsApp, provavelmente eu não vou ver. Eu não atendo o WhatsApp à noite, porque senão eu não durmo. Então, a gente tem assim... Por que, professora, você começou falando primeiro dos ácidos? Porque os ácidos, eles são muito mais comuns na nossa vida, sabe? A gente convive com eles em grande frequência. Já as bases, é assim, nem tanto. A gente conhece algumas bases, principalmente em produtos de limpeza. Vocês sabem ler tabela de pH, gente? Já fizeram algum teste de pH? Porque eu vou passar um trabalhinho para vocês. Talvez não hoje. Vocês vão fazer um indicador de pH com repolho roxo. Nunca, nunca viram. É assim. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google, tá? Rapidex. Uma tabela de pH. Alguém aqui tem aquário? Eu. Carlinhos tem. Carlinhos, você faz teste de pH no seu aquário? Não. Nunca fiz esse teste de pH no aquário? E os seus peixes vivem bem? Que inveja. Vive. Que inveja. A gente tem que ficar fazendo o teste, né? Eu comprei, inclusive, até... Disse, ó, nunca mais eu vou fazer o teste natural. Vou só ficar comprando esse de aquário para os meninos. Mas vocês vão fazer o natural, porque vocês estão em casa e é mais barato. Deixa eu mostrar para vocês uma tabela de pH. Não tem nada demais, tá certo? Deixa eu tirar vocês daqui. Vocês estão vendo aqui essa... Puxa. Vocês estão vendo aqui essa faixa com cores diferentes? Ela vai do 1, do 0, aliás, até o 14. Tá certo? Todas as tabelas de pH são iguais a essas. Elas vão de 0 a 14. O 0 é muito ácido, tá certo? E o 14 é muito básico. Básico é o contrário de ácido, tá certo? O 7, que é o número que está no meio, entre 0 e 14, quem está no meio é o 7. O 7 é o neutro, tá certo? Então, 7 sempre será neutro. Por exemplo, o 0, 1, 2, 3. Vocês estão percebendo que conforme vai aumentando o número, a cor aqui vai clareando. Ele era vermelho encarnado, depois ele tem rosa escura, rosa clara, salmão, beijinho, tá certo? E amarelo. Conforme essa cor clareando, vai indicando que o nível de acidez está diminuindo. Oxe, professora, quer dizer que uma substância que tem nível de acidez 1, ela é mais forte do que uma substância com nível de acidez 7? Sim, tá certo? Um shampoo com o C de acidez, ele não é bom. Ele vai deixar o seu cabelo uma vassoura, porque ele não é ácido o suficiente. Então, ele acaba ressecando o seu cabelo. Já um shampoo com nível de acidez 3, ele é ácido demais para o seu cabelo. Então, ele vai gerar caspa, engorduramento, pode ser que obstrua os poros do seu couro cabeludo, tá certo? Então, quanto mais próximo o número for do zero, mais ácido ele é, mais forte, mais pesadão. Quanto mais próximo ele estiver do 7, mais fraco é esse ácido. E professora, no shampoo tem indicando? Alguns têm. Normalmente, o pH ideal para o shampoo é de 4,5 a 5,5. É o que não vai danificar o seu cabelo, tá certo? Então, alguns shampoos vão ter sim. Eu já vi no da seda, tem uns shampoos aqui, mas eu não vou pegar, porque eu tô com preguiça. Mas, normalmente, é de 4,5 a 5,5, no shampoo vem indicando. Então, se vir aí indicando e falar acima de 5,5, nem compre, porque vai ficar aquela vassoura que a gente detesta. Tem alguns shampoos que eu não vou falar a marca, por medo de ser processado, né? Mas é uma marca baratinha de embalagem branca, que eu acho que as pessoas não vão usar esse shampoo. Talvez homem, né? Que homem não olha direito, só pega da prateleira e compra, né? Mas mulher, eu tenho certeza que mulher nenhuma vai comprar esse shampoo, porque já sabe o que ele faz quando a pessoa usa. Muito ruim para o cabelo, tá? O pH dele deve estar passando de 6. E aí, o neutro, a gente tem uma substância bem específica de pH neutro, a água, né? A gente nem acha o sabor da água ácido, mas também a gente não acha que ele parece com detergentes, por exemplo. Aí, veja alguns exemplos de substâncias básicas, tá certo? A gente tem o sangue, que tem pH entre 7 e 8, tá certo? Temos a água do mar, que tem pH entre 8,5 e 9. Temos a pasta de dente, que tem pH entre 9,5 e 10. Temos o detergente, que tem pH em torno de 11. Então, quanto maior o número, mais forte é a base. É o contrário da ácida, tá? Mas ela vai ter uma característica de produto de limpeza. Então, a gente tem a lixívia, que é um produto aí, parece que é para limpar a bateria. Não me lembro, gente, depois vocês pesquisam. Acho que é para limpar coisa de carro, bateria de carro, metal de carro, alguma coisa assim. E, por último, a gente tem soda em solução, a soda cáustica. Quem aqui já ouviu falar em soda cáustica? Que a gente usa para limpar em canação. Às vezes, até acaba derretendo a encanação. Eu já ouvi falar. É super forte, não usem, viu, gente? Ela libera um gás extremamente tóxico. Você pode desmaiar no banheiro e morrer. Então, não use. Se usarem, use com a máscara. E em quantidade pequena, né? Diluída, porque ela é feroz. Tá certo? Então, essa aqui é a escala do pH. Ela vai de 0 a 14. Quem tem aquário, algumas pessoas fazem teste de pH na água. As pessoas, como eu, que tem medo. O Carlinhos tem um aquário gigante e não faz. Já fez? Não, eu já vi o que eu vou fazer. Acho que é R$18,00 e vem 60 testes. Aí você bota uma fitinha na água e aí a cor vai dizer se o seu aquário está muito ácido ou muito básico. Peixes não podem ficar nos extremos, né? Eles têm níveis de acidez específicos. Oi. Professora, desculpa interromper. Eu estava olhando o meu chapô aqui, o meu pH 6. Meu. Você pode me dizer a marca? Seda. Seda, pH 6. Qual é a cor da embalagem? Verde. Ah, ciano, ciano. Verde ciano. O nome é o que? Seda, caixas definidos. Como é? A gente, pH 6. Bombo de... Ah, tem que pegar de novo. Espera aí. Pode ir lá pegar? Ou você... Pode ir. Eu tenho aqui, normalmente, meu pH é de 4,5 a 5,5. Deixa eu desligar a câmera para eu pegar aqui para comparar. Parece que o meu também é da seda. É interessante a gente pegar os produtos que a gente tem para dar uma olhadinha. Deixa eu desligar aqui para ir pegar. Deixa eu desligar aqui para ir pegar. Deixa eu desligar aqui. Olha, eu tenho dois tipos de shampoo aqui. Eu tenho... É esse aqui, o seu? Esse é... Bomba de Argan. Não, estou achando pH. Ah. Ah. Esse aqui, por exemplo, gente. Ai, não vai dar para ver. É um transparente. Isso aqui se chama shampoo anti-resíduo. Tá certo? Shampoos anti-resíduo são para pessoas que fazem tratamentos químicos fortes no cabelo. Vocês estão me ouvindo? É, claro. São para pessoas que fazem tratamentos químicos no cabelo. Já fizeram progressiva ou já fizeram tintura ou hidratam o cabelo demais, né? Eu tenho cabelo muito crespo, então eu uso esse aqui porque o meu cabelo é crespo e eu hidrato demais com hidratações muito pesadas. Então, elas deixam o casco gorduroso. Às vezes, eu tenho caspa. Então, eu uso ele para limpar a caspa porque ele é mais fraco que um shampoo de caspa, mas ele limpa, tira a descamação, tá certo? Ele é cítrico, inclusive. O pH dele é neutro, ou seja, ele está perto do 7. Logo, esse é um shampoo que deixa o meu cabelo parecendo uma vassoura. Então, eu uso ele uma vez, né? E depois eu uso esse, que é extremamente hidratante. Esse aqui tem um pH... Ai, que eu não estou achando. Esse aqui tem um pH de 5,5. Ô, professora. Estou achando? Oi. É babosa mais olhos. Babosa mais olhos. Esse é o da Raíza? Será? Eu não vou lá de novo, não. Não, babosa mais olhos eu acho que é o da Raíza, eu já usei. O da Raíza realmente ele tem um pH muito alto, eu lembro que eu usei e o meu cabelo ficou parecendo uma vassoura. Ficou pior do que esse aqui. Eu uso esse e o meu cabelo gruda, né? E o da Raíza ficou pior, não aguentava tocar no meu cabelo. Porém, ele deixa uma sensação de refrescância na cabeça. Professora? É, porque fica bem limpinho, mas fica um fio ruim. Oi, Mayla. O que acontece se uma pessoa, assim, maior de idade, usa um shampoo de bebê? Ir lá, Johnson & Johnson. Não acontece nada, né? Se você tem um couro cabeludo sensível, o ideal é que você use, porque o shampoo de bebê é neutro, né? Então, a minha dermatologista disse que o ideal mesmo é a gente usar shampoo neutro, né? E corrigir essa questão de hidratação com os condicionadores. Então, não tem problema usar shampoo de bebê. Só que você vai ter que usar uma quantidade muito maior, porque o shampoo de bebê é neutro e ele é bem suave, porque o couro cabeludo do bebê é bem limpinho e ele tem pouquíssimo cabelo. Mas nós, uma pessoa com maior de 18 anos, você falou, né? Sendo adulta, usando shampoo de bebê, ela vai ter que usar uma grande quantidade, né? Vai ter que, se o bebê usa duas vezes o shampoozinho, um adulto vai ter que usar umas quatro, cinco, para que limpe mesmo, né? Porque a produção de sebo de um adulto é muito, 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 muito maior do que a de um bebê. Então, pode ser que ele não limpe tão bem o couro cabeludo de um adulto, se não for uma lavagem bem extrema, né? Aí você vai acabar colocando muito detergente no seu cabelo, né? E é um shampoo muito mais caro, mas não tem nenhum problema, se você lavar muitas vezes, né? Tipo, um shampoo desse, normal, a gente usa uma vez, às vezes, dependendo do cabelo, o cabelo já fica limpo. Quando é um cabelo que nem o meu, que tem muita hidratação, muito produto por fora, né? Tem protetor térmico, tem destrizante, tem reparador de ponta, então, um acúmulo de produto muito grande. Então, precisa de dois, três shampoos para limpar. Mas, se for um homem que não usa muito produto, por exemplo, um shampoo já deixa bacana. Aí, para mim, o shampoo de bebê não ia dar certo. Porque eu tenho produto demais para remover do fio, o shampoo do bebê não seria eficiente. Eu precisaria de um shampoozinho um pouco mais básico, né? O shampoo de bebê é muito neutro, está lá no sete, então, não vai limpar tão bem, certo? O bom é que ele também não resseca. Ele não resseca, ele não hidrata, ele está ali no meio, certo? As pessoas gostam de usar para limpar a pele, shampoo de bebê, é muito bom para fazer limpeza de pele. Quem tem acne aí, pode usar shampoo de bebê para lavar o rosto, fica muito bom. Queridos, a gente vai ter que parar por aqui, nessa aula de estética de ácidos, está certo? Porque eu já estourei o tempo e a aula vai ser cortada em breve. Vamos parar de falar sobre a aula de shampoo. É, mas é porque é importante. Na verdade, é uma aula que a gente ia fazer experiência e tal, mas vocês vão fazer experiência aqui em casa. Vocês vão precisar de um pedaço de repolho roxo, água sanitária, detergente, refrigerante, sabonete, shampoo, qualquer coisa. Vocês podem testar. Até a saliva a gente testou no passado, né? Aí os alunos fizeram uma nojeira, como sempre fazem nessa aula. E acabou que o banheiro ficou fedendo tanto que estava todo mundo passando mal. Até a cetona arrumaram. A amônia, não sei lindos, vocês alunos tiram essas coisas. Para a gente testar a acidez dos produtos com o repolho roxo. E como se faz isso? Vocês vão ferver o repolho roxo cortadinho. Só um pequeno pedaço assim, pouca água. No YouTube vai ter a receita, depois eu mando para vocês. Vão ferver e deixar esfriar, colocar numa garrafinha. E pegar um pouco desses produtos na água sanitária, detergente, shampoo, saliva, que vocês tiverem em casa aí. E testar com o repolho roxo. Jogar um pouco. A depender da cor, vocês vão filar pela tabela, que eu também vou mandar para vocês. Vocês vão me dizer se ela está mais para ácido, mais para básico ou mais para neutro. Com a água sanitária acontece uma coisa impressionante. É bem legal. Deixa sim, porque você só vai usar um pouquinho. Você não precisa pegar as coisas mais caras. Você vai pegar o detergente, a água sanitária. Longe, principalmente a água sanitária. Vocês não vão cheirar ou ficar com a cara no copo, não. Vocês vão fazer isso de longe e vão gravar um vídeo. Mas depois eu explico melhor para vocês, tá certo? Aí eu mando o vídeo e vocês vão ter uma noção de como fazer. Galera, bom fim de semana. Amanhã tem aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.